Neste feriadão, muita coisa boa para aproveitar. Já programou o seu fim de semana? Chegou a hora do nosso Agendão. Vamos juntos! As bandas Mariló e Pura Tentação são as responsáveis pela animação da festa Axé das Antigas. Como o próprio nome diz, uma noite para relembrar e dançar bastante. O pianista Humberto Luiz lança em Natal o CD brasileiro para ouvir e tocar. Noite com participação do coral Armos e o músico Gilson Peranzetta. O cantor Daniel Freire divide o palco com a banda Conhaque com Tequila e promete uma noite de muito pop rock e samba rock. O feriadão vai bombar! De volta a Natal, a banda pernambucana The Break traz toda a sua energia para os palcos potiguares. A noite terá ainda o sucesso da banda The Frost. Natal recebe pela primeira vez juntos duas feras da música brasileira e referências do samba, Arlindo Cruz e Leandro Sapucaí. O show terá ainda na programação as bandas Divina Chama e Mesa 12. Para a criançada, no Parque das Dunas tem o espetáculo Titina e a Fala dos Sonhos. A entrada custa apenas R$ 1. Um pai e um filho, dois artistas, dois sucessos. Nossa dica de filme é Gonzaga de Pai para Filho, que estreou em todo o Brasil. Uma história de encontros, desencontros e uma trilha sonora que emocionou o país. Vale a pena assistir. Rica, Branta, tu é pobre de novo. Lá vem aquele cabra tocar aquele fado chato de novo. Deu para programar direitinho o seu fim de semana? Não esquece de acessar também o nosso blog para ficar sempre atualizado. A gente volta na próxima sexta com mais um Agendão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho